Música Aqui está o nosso almoço de hoje E assim eu começo Um vídeo para a nossa Sexta-feira Com vocês Meu nome é Eliane E quem grava para mim é Ivone Olá pessoal E eu peço a você que se inscreva no nosso canal Deixe o like Comente, compartilhe Eu vou mostrar para vocês Algo que a gente comprou E também O nosso almoço de hoje A mistura É aquele jeito maravilhoso de fazer ovo Eu tentei não quebrar A Ivone disse que sempre quebra Foi ela que fez para a gente Aqui está uma sardinha de Tomate, cebola e Uma salada Tomate, cebola e sardinha O suco de acerola Menina, acerola que rende né Ivone Graças a Deus Acerola e limão Muito bom E um pouco do feijão De ontem E arroz Arroz tu fez agora né Foi Tá bom meu povo Vamos aqui comer Esse é Jorge Né E esse é mais um começo de um vídeo Eu vou mostrar para vocês O que eu comprei O que a gente comprou para casa Porque a nossa quebrou Vou mostrar tudinho Tá bom Daqui a pouco Aguarda aí Continuando O nosso vídeo Compramos dois quilos de açúcar Porque o açúcar que tinha E tinha A gente fez a cocada Para vender para o povo né Também compramos um quilo de feijão Que já tinha acabado Não tem só um tiquinho né Um quilo de sal Que estávamos quase sem Um vidrinho de óleo Uma garrafa de óleo E os três coisas de Vanille limpar Vinagre de álcool Vinagre de álcool Que estava acabando E gente Sabe o que nós compramos hoje Já está cheio de café Vanille feveu água Eu estou aqui dentro Uma garrafa de café Você acredita que a nossa Danou-se Para o furico Sabe Para derramar café Nossa é horrível né Ai ontem eu tive uma vergonha Mãe ele botou no café aqui O café derramando Melou a mesa Melou o chão Foi aquela bagateira toda Vanille eu arrancar Esse negócio aqui viu Está dizendo aqui Que ela é uma garrafa boa Né Pô ela é boa Até agora Não falou ninguém Está aqui caladinha Diz que conserva o café Até sete horas né Vamos ver se é verdade Pelo amor de Deus Se ela conservar Enquanto sai da pia Para cá Já está bom Já está de bom tamanho Eu sempre falo para vocês Que esses negocinhos Esses plastiquinhos que vem nas coisas Deixa eu ver se no fundinho tem Tem não Você tire logo Porque meus irmãos Vai dar um trabalho E vai lavando esse negócio Começa a agarrar grude E vira um danhado Que você futuca Né E não sai Amanha todinho o negócio Mas não sai mais Eu canso de ver o povo fazendo Panela Fazendo comida né A panela de pressão Com adesivo lá Minha gente Pelo amor de Deus Aquilo é para tirar gente Ou vocês querem dizer Que a panela é nova Dois, três anos depois Bom, cada um com seus Cada um né Agora eu quero chamar Minha filha Cláudia Porque hoje a gente Comprou os negócios Para tu Cláudia Tu acredita Mas mulher Não é que veio para tu também Mulher Hoje veio Cacau Vem minha filha Para minha filha também Primeiro né Senhor muito obrigado Que Deus abençoe Pelo meu feijão Meu sal Meu açúcar Obrigada E olha Veio Um coxo novo Para Cláudia Eita Cláudia Tu gostou Esse é para água Esse é para água E o outro lado da ração Não mulher Esse bilô Ah eu não sei Será que a pessoa Derrama água aqui Pode ser né Olha Água e feijão E ração Eu por acaso Água e ração Você gostou Cláudia Vermelho Não vai comer não Não filha Não quer brilhar Mamãe Obrigado mamãe Muito obrigada Deus lhe pague Deus lhe abençoe Amém minha filha Oi É o seu coxo Ele dizendo É o nosso Mas mamãe não come Meu coxo não Né filha Ai filha Você gostou O filho do seu coxo Cacau ganhou Pejente Uhul Isso aqui também É de Cláudia Foi É de Cacau É de Cacau É da Cacau Nossa A ração dela Ai gente Meu Deus É de Cacau Maravilhosa Ganhou um quilo de ração Um quilo e meio Um quilo e meio Um quilo e meio Dá pra comer Dá não Né Gente bonita É que assim Eu prefiro Pouco Porque ela vai comendo E vai acabando Que eu vou com um monte de ração E fica aquela coisa dentro Pode Eu acho melhor assim É Mas aí volta esse E Praticamente toda semana Um peito de frango Isso Um pedacinho de De carne De boi A lata Né Pra ela comer Então gente Essas foram nossas coisinhas Que ela comprou É Quanto você pagou Evonê De tudo 85 reais Com a garrafa Né Ah No mercado E as coisas de Cláudia 34 85 119 119 É Daqui um dia 119 Você vai trazer No No Dentro Do Da pedra Do seu anel Gente calma Não é do outro anel Do anel Certo gente Mais assim Né Pelo menos Comprei uma garrafa Encarnada Né Porque Tá capaz de morder A coxa Moleque O que é de Maria Luisa Dizer Maria Luisa Não Maria Rita Mandou essa coxinha Que a gente botar Aqui no sofá No bufeiro De mãe Pra você ficar Fazendo Desse Cláudia Não coma Isso é tempo Que ela tem Gente Você já viu O gato mamando Ela vem até No braço Da pessoa Né Após Essa cachorra É assim A bicha Vé Com três anos E meio Ela acha Que é um bebê Eu vou comprar A chupeta Pra tu Se comprar Ela come Todinha O negócio De cacau Ela é desesperadora Né Ela tem uma ansiedade Que não é dela Né filha De mãe Eu vou comprar A chupeta Eu como todinha Como até a roda Por fora Da chupeta Eu não sei Se vocês sabem Pera aí Viu Cláudia Nós já vamos abrir Tá Se vocês sabem Mas o meu filtro Que eu comprei Não faz muito tempo Ele queimou A parte Que onde gela A água Porque sai água gelada Né Gente Se vocês Tivésse Como é bom Você não precisasse Cá Abrindo e fechando Geladeira Pra tirar água Né Pra beber Aí ele queimou Sabe como Aqui teve uns Uns dias aí atrás Que ficou O chove no moelo Desligava a energia Voltava de novo Dando uns apagão Né Vaneiria E aí Se a gente tivesse Avertido O que é isso Biza Se a gente tivesse Pensado A gente tirava Da tomada Nós também Minha gente É de tirar tudo Quanto é coisa de tomada Era muito rápido Né Voltava Acabava voltando Não tava nem tempo Pensar Aí não sei Só sei que foi assim Queimou Ele tá lá na parede Ele não tá ruim Ele tá bom Quer dizer Ele tá ruim Mas não tá Ele filtra Mas não gela É isso mesmo Gente Aí Jesus Eu comecei a cantar Passa lá em casa Jesus Vem na minha casa Jesus Não é que ele veio Glória a Deus Aí ele trouxe um filtro Pra mim Chegou hoje Então gente Quem me deu esse filtro É uma amiga minha É uma pessoa Que é inscrita no canal Mas ela não quer Que diga Nada do que ela me dá Ela quer que eu fale Pra ninguém O problema É dela E é entre ela e Deus Não tenho nada a ver com isso Certo? Eu não vou insistir Ela só pediu Pra não falar Eu sou de uma vestada, né? Eu disse Ainda hoje Ela fez uma chamada de vídeo E eu falei com ela Eu disse Vou dizer Ela disse Não, senhora Eu não quero Quando eu dou uma coisa Com uma pessoa Eu dou com uma mão A outra não sabe Eu disse Sabe aí Tá bom? Tá certo? Vamos desrespeitar Vamos desrespeitar Vamos respeitar E eu vou abrir com vocês E depois meu genro Meu filho, né? O Rodolfo Vai vir aqui Colocar, né? O filtro pra mim No lugar Oh, mamãe Ajuda a mamãe, filha Olha, Cacau Ganhou presente hoje, né? Um pote novo Mandaram pra mamãe O filtro, minha filha Você quer ajudar? Ajuda a mamãe Mandaram um filtro Pra alho Não foi, mamãe Ela também bebe água gelada, gente Quer dizer Água filtrada Olha, gente Ai, eu não consigo tirar Meu povo Olha, Cláudia Vai ajudar a tirar? Olha, Cláudia Um filtro Um frito, Cláudia Que nós ganhamos Oh, Glória a Deus A gente ganhou, né? Mamãe Aqui é um negocinho De botar o copo, né? Sim Vamos fazer assim Aí depois nós Deixamos na caixa, né, Boninha? Sim O Rodolfo Almoço E depois põe de novo lá Quando ele colocar Almoço pra vocês É verdade Ai, socorro Igual o outro, né, Bisa Que ele colocou, né? É, ele que colocou Vai, Cacau Me ajuda Cacau, tirar? Vai, Glória Isso Me ajuda Olha, Valeria Ajudou Eu quero colocar aqui Pra poder voltar Mas não soube Deixa eu virar ele, tá? Ó, ele é assim, gente Muito lindo Muito bonito, né? E Tá aí nosso presente Glória a Deus Obrigada a Jesus Olá, meu povo Como eu disse a vocês Eu estou aqui Trabalhando Fazendo Encomendas Regina Ainda não tinha feito A encomenda dela Desse mês Regina é uma moça, né? É um anjo Que Deus colocou No meu caminho Igual você aí Né? Que se não fosse vocês Não tinha canal No mesmo, gente E eu sou Grata a Deus Por cada um de vocês E hoje Regina Perguntou se podia Pra amanhã Uma farofinha de cuscuz Uma torta Só que a torta Que ela quer É de presunto e queijo Eu disse Eu nunca fiz Mas eu faço Eu faço Eu faço E eu faço Bem boa Com fé em Deus E também A filha dela Quer de novo Um bolo É bolo brigadeiro É um bolo de chocolate Com brigadeiro É uma coisa É uma coisa de louco Sabe? Uma verdadeira coisa de doido E eu estou fazendo Pra nossa ceia Já tá tardinho Mas Gordo inventa cada coisa Ô Jesus amado Pra nossa janta Eu estou fazendo Uma mocofava Aliás A avoninha deu início Eu estava ocupada Désima aqui E Eu vou lá terminar Com vocês Na hora da temperança E também na hora Da comilança Eu mostro um pouquinho A mocofava É uma comida Muito forte Muito boa Né Liza? Muito boa A favela Ela é um carboidrato Tudo bem Ela não é tão ofensiva Isso quando a gente faz Por menos que faça Rende bastante Né Ivone Sim Vai ficar pra amanhã Com certeza Amanhã a gente tem Outras coisas pra fazer E não vai Se preocupar com a comida Fazer comida E aí eu já estou aproveitando Fazendo as As encomendas de retina Também Já fazendo Todos os temperos aqui Que dê Pra farofa Pra toca Pra certa Pra mocofava Né gente Gente Aqui Eu estou de coração partido Só Deus sabe Como é que eu estou aqui É Não há bom Não há bom Que não sofra Eu digo Com a Com a perda Da vida Né Eu fiquei sabendo Que a minha amiga A minha amiga Partiu pra Glória Na Aveline A gente ficou surpresa Né Misa Ai gente E essa semana Essas duas Três semanas Atrás Ela me mandou Três azeite Não faz mais né Faz mais de um mês Mais de um mês Um mês e pouco Ela nos mandou Quem assiste o canal Sabe Três vidros Três carrafas de azeite Chiquérrimas Do bom né Misa Quando ela me procurou E me disse Eu disse Mas mulher Eu não acredito Ela disse Pois eu mandei E eu achava Que era um azeite Quando chegou Foram três Mas eu não amava Mais a Aveline Por causa de azeite Nem por causa de nada Pela pessoa dela Eu amava a amizade Eu amava Ser amiga dela Eu tenho amiga Igualzinho ela Que nunca mandou Azeite pra mim E que volta e meia Eu falo no nome dela Não é o presente É a presença Amizade não se explica Amizade é algo Que vem do coração de Deus Pra o nosso coração E eu não vou mais chorar Porque se eu continuar chorando Eu chorei quando eu tava Conversando com a filha dela E se eu continuar E eu vou-me embora Mais cedo E eu não quero ir agora Porque eu sei Que ainda tem alguém Que precisa do meu afago Do meu carinho Mas Eu estou muito Muito triste Muito triste mesmo Pela essa perda E amiga Fez algo por mim Que quando eu contar pra vocês Vocês vão saber É É algo só de irmã É verdade De irmã mesmo Sabe Como é que eu digo Irmã Biológico Biológico E começou daqui E dali Conversando E Criou uma amizade Né Nasceu uma amizade Criou uma amizade E ela disse Eu vou aí Eu quero comer Esse pão de Era de que? De milho Isso Pão de milho E eu disse Apois venha Apois venha Que eu faço Pão de milho Pra você E também Eu quero tomar O café Com duas Duas colheres De açúcar Demerara Vamos lembrar Assim tá Meu amor Lembrar de você Do seu sorriso Assim Alegria Da minha casa Daquela alegria E eu tive Eu dei O restante Do pão E do bolo Pra ela levar E Nossa Ela tinha sempre Uma palavra Boa pra Conversar Quase comigo Sabe? Salda eterna Viu minha amiga? Que Deus Te receba Né? Com um abraço Bem acolhedor Merecedor Você merece A parolsa De cuscuz Vocês já sabem Já conhecem Mas Eu vou mostrar Um pouquinho Pra vocês Por quê? Porque Tem pessoas Pedindo ela E eu fico Muito contente Glória a Deus Né? Né? Aqui eu tenho Linguiça Calabresa E bacon A parolsa Gente Aí eu tô fazendo Com a metade A metade Do pacotinho Né? Vamos trocar O pano? Ah é verdade É porque se não tem Um sujeito Que vai zerar Outro vídeo Seca de olho Né? Aqui o chiano É o mocotó Quero o mocotó Tô pôr um pano menor Foi Isso aqui foi Edilma Não foi que deu? Foi Esse cachorrinho com a flor Edilma É Edilma Olha Esse cheiro adentro Não é? Minha bichinha É de Minas Vamos colocar aqui Uma porção De cebola É por isso que tá Essa pintura Era isso que eu ia falar Bita Tá tão abafada Essa pintura Tão abafada A chuva Aqui é alho Viu meu povo É que eu já fiz alho É pra tudo Né Bita? Pra tudo Pra torta Tá certo Pra festa Pra tudo Aí Tem gente que diz Eu tenho Tanta dó Bisa De ver você Trabalhando tanto Apoio eu digo Não tenha não Mulher Feça Ore né? Por você É Né? Pra Deus me dar saúde E peça Encomende farofa Encomende Mocotá Que eu faço Faça que nem o Val Diz que quer comer Pamone Cural Diz que eu faço Vamos Um pouquinho Então Pôs esse aqui Também Pra enfeitar O calango Né? A farofa de cuscuz Foi o carro chefe Do seu canal Né Bisa? Foi Foi Isso aqui Isso aqui é coentro Aí gente Eita Bisa Também a senhora Bota coentro em tudo Mas coentro na farofa de cuscuz Aliás na farofa que é maravilhoso Olha meu povo Saiu nosso fundo de panela Agora É hora da gente Desligar Já começar né? Com limpa Ela gosta Ela gosta dos temperos Que eu ponho Quero mostrar de tudo Um pouquinho pra vocês Né? Aí fica um videozinho Tão bonitinho Coloridinho Né? Agora Com vocês Em nome de Jesus Segunda-feira Se for da vontade dele Verdade O video vocês vão gostar Isso é muito bom né? Promete Esse agora aqui Nesse aqui eu termino A semana Vou deixar vocês Sábado e domingo Só com a oração Tá certo? Mas Dizendo a vocês Que segunda-feira Não perda De jeito nenhum Ó Colocando aqui O bobinho Certo? Pronto Meu povo Agora Eu vou guardar Esta panelada Deixar esfriar um pouquinho Pra depois Pôr naqueles potes importados De quermos né? Sorvete lavado E esterilizado Né? Olha aí Coisa mais maravilhosa Desse mundo O de azeite Né? Que ela é mais durinha Vamos usar um pouco Vamos usar um pouco de cebola Deixar o restante Pra Calabossada Né? Está de jeito Cheiroso Nossa Muito bom né? Minha gente O que é que é isso? Vamos usar um pouco De alho Certo? Ó gente Aqui está o Obrigado meu amor Vou deixar o restante Aqui pra nossa saba De jeito eu estou suando Tá bem abaçado Está bem abaçado Aqui está o milho Certo? E aqui a azeitona Não é com a torta dessas carnes? Tem como né? Ali dentro tem Presulto e bleio Uma dosezinha de cominho Orégano Um pouquinho de Mostarda Mostarda E um pouquinho de ketchup Ele vai acrescentar Um pouco de massa É Massa Meu nome Tirado Extrato Eu vou colocar o restante Gente Certo? Uma vez Pronto Vamos guardar Aqui onde ele não joga não Viu gente? Isso aqui fora Porra Tinha esquecido Isso aqui é cenoura Só gostou da torta né? Sim Fica muito bom Terminado Viu gente? Ô Vou desligar meu povo Ok já aqui Mas depois que der uma esfriada Tá bom? Vamos temperar nossa pava Aqui é bico gente O restante da cebola Eu triturei no negócio de francisco Por que? Ele é potente Deixa Olha Aqui tá o alho Viu gente? Que era bastante cebola né? Sim Todo É pra esse caldo de uma coção Fazer bem Pra nossa saúde Viu? Comentar a imunidade Etc Olha como é bom gente Você cortar tudo antes Adianta bastante né? Sim Oxe Adianta muito Aqui é o coelho O que é o sangue puro? Minha vida toma Para ser senhor Tua para sempre Olha Eita panela abençoada Elisa Sem mocofava gente Comida boa Para mais de metro Um pouquinho de cominho Um pouquinho De açafrão De açafrão Só para ajudar na nossa imunidade Depois eu venho cá Para experimentar Certo? Um beijo irmã Cleusa Irmã Cleusa Pelas suas panelas Que você me deu Olha gente Que eu tô suada Por isso que eu digo Guarde Mais coisas boas Esqueça as mágoas Perdoe mais Ame mais Respeite Tenha mais empatia Sabe? Pare de pensar Que o mundo te odeia Sabe? Que só você é certo E o resto é errado Comece a pensar diferente Aproveite a vida Aproveite a família Os filhos Os netos Sabe? Tem uma hora Tudo acaba Tem uma hora Aproveite Tem uma hora Que só você pode Mas Eu vou Atrás Eu 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 Boa noite, boa noite meu povo, aqui está a farofa da nossa amiga Regina, a torta dela de presunto e mussarela e mais um monte de coisa que vocês viram colocando, aqui está o bolo que a filha dela encomendou, que é o bolo com brigadeiro, bolo brigadeiro, está aí né, bonitinho, cheirosinho, gente essa torta está cheirando tanto, agora eu vou fazer, vou cortar ela né, para pôr nos pacotes e vou pesar para deixar prontinha. Para ser entregue de manhã, então gente, eu espero que vocês tenham gostado, não tem mais nem o que eu falar, porque eu estou cansada. O Rodolfo está aqui instalando o filtro da Bisa, oi pessoal, tudo bem? Estou aqui, fazendo arte, fazendo arte né? Fazendo arte. Vem socorrer a Bisa para colocar o filtro né? É, vai custar caro. Assim que ficar pronto eu mostro novamente. Pessoal, abre aqui Vaninha, olha só, o Jorge foi entregar as coisas para a Regina, olha o que ela mandou para a gente. Duas azeitonas, preta, essa é massa para lasanha, acho que é umas quatro né? Ela mandou para a gente, não abençoada essa mulher, meu Deus. Além de encomendar, põe um café, e um cafezinho né? Aí mandou, essa vasilha aqui, foi com as panquecas né? Da outra vez, essa vasilha até da irmã Judith, a mãe da Bruna, da minha nora Bruna. Aí ela mandou para nós, dois paninhos de pia. Gente do céu, e ali é do Leandro, olha o que ela mandou para o Leandro, um biscoito porvilho, e um docinho, olha. Ô gente, obrigada minha amiga Regina, e ela já disse que amou a torta, a filha dela amou o bolo, e ela gostou muito também da farofa de cuscuz. Gratidão amiga.